Se nós olharmos na parábola, lá no verso 9, nós vemos no capítulo 10, verso 9, o Senhor Jesus diz que Ele é a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará passar. Esse negócio de Jesus ser a porta é meio estranho, não é? Como é que Ele é a porta? É a porta de madeira? Mas é lógico que não é isso. Um pastor de ovelha, quando ele saía, o pastor, ele vivia em lugar, andando, procurando água, até hoje é Israel, em lugares que tem alguma vegetação, porque lá é muito deserto. Então, ele anda no, vamos dizer assim, no circuito da água. Então, tem água ali, ele fica ali um tempo, depois, acabou ali, vai para outro lugar. Então, ele fica dormindo nesses lugares com as suas ovelhas. E quando ele chega num lugar que tem água, tem um poço ali, ele faz um aprisco com um cercado de pedras, um muro, imagina um muro de pedras ali, cercado ali, para as ovelhas entrarem ali. E só tem uma porta. E aí, o que o pastor faz? Ele se senta na porta. Não tem porta mesmo, é só a entrada da porta. Então, ele senta naquela entrada. Para quê? Para proteger as ovelhas. Ele é a porta. Então, só entra as suas ovelhas. E não sai nenhuma das suas ovelhas. E ele está ali atento para proteger as suas ovelhas. Agora, pensa nessa imagem aqui, com esse texto. Jesus está dizendo, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E elas jamais vão perecer. Eu as protejo. Eu cuido delas. Eu sou a porta. Eu fico lá guardando elas. Quando elas saem também, eu as protejo. Eu não deixo nenhum predador matar. Ou não deixo ninguém roubá-las de mim. E eu estou pronto a dar a minha vida por elas. E nesse sentido, ele deu mesmo a sua vida pelas ovelhas. Ele se entregou pelas suas ovelhas. Ele foi morrido por causa das nossas transgressões. Ele pagou a dívida que constava contra nós. E ele fez isso por quê? Porque ele é o bom pastor. Obrigado, senhor.